O estado de emergência decretado em diversos países da Europa, Portugal, França e Espanha reforçam a recomendação de quarentena e afirmam não haver risco de desabastecimento de farmácias, supermercados e de produtos essenciais. O primeiro estado de emergência na história democrática de Portugal pode ser prorrogado a cada 15 dias. O governo não impôs um isolamento obrigatório, já que até agora os portugueses seguem as diretrizes de ficar dentro de casa e saem apenas para trabalhar, ajudar suas famílias e outras atividades essenciais. Para dar segurança à economia, um pacote de 9,2 bilhões de euros ajudará os trabalhadores e dará liquidez às empresas afetadas pela pandemia, principalmente o turismo, que representa quase 15% do PIB. Eu acho bem, tudo o que é para evitar da pandemia evoluir mais, acho correto. Até agora, a França registrou quase 11 mil casos confirmados do vírus, incluindo 372 mortes. Os franceses entraram no quarto dia de bloqueios devido ao coronavírus. Como para os lusitanos, as exceções se aplicam a quem precisar comprar necessidades básicas, procurar atendimento médico e trabalhar. O mesmo acontece na Espanha, segundo país mais atingido na Europa, depois da Itália. O estado de emergência permite aos espanhóis saírem apenas para o que for essencial. Em cada país europeu, a obediência aos decretos demonstra a preocupação de todos. Gestos de solidariedade, iniciativas que levem a esperança e a paz, têm se multiplicado na internet e no coração das pessoas. Para aliviar a tensão desses dias, a cantora espanhola Beatriz Peródia sai na varanda todas as noites e canta para os vizinhos, que como ela, estão trancados em casa. Com shows e eventos cancelados por causa do coronavírus, a cantora decidiu fazer o que mais gosta e dar aos espanhóis um momento de desconexão.